É a puxada que todo mundo queria ver no final de semana. O Fusca do Sandro versus o Fit do Felipe. Olha que puxada é essa! O que é isso, meu filho? 9, 1, 3, 8! Cadê os aplausos da galera para o Sandro e para o Felipe aí? Que puxada é essa, meu Deus!